Pega um biquíni velho Tudo desarrumado E a louça por lavar, meu bem E hoje o dia é nosso O sol mandou avisar que não tem Que não tem desculpa, não Pra ser feliz não se pode parar de lutar Que um dia seu dia vem Ontem eu vi na TV que um dia lindo vem nos visitar Então pegue um biquíni velho Que na praia cante vamos passear, meu bem E se der tempo ainda dou uma queda No canto das pedras Meu Deus, como é bom Voltar pra casa de alma lavada E dormir com você é bom Tchau, tchau, tchau Obrigado. Eu vi na TV que um dia lindo vem nos visitar, então pegue um biquíni velho que na praia grande vamos passear, meu bem. E se der tempo ainda dou uma queda no canto das pedras, meu Deus, como é bom.